E aí, Samuel? Tranquilo? Bonita a tonalidade do teu... Bonita, é? É, gostei, achei legal. É, parecida aí, ó. Achei interessante. Deixa eu dar uma boa tarde pra todos que estão nos acompanhando. Colorado tá feliz, o gremista tá feliz, o torcedor do Juventude é que não tá tão feliz assim nessa segunda-feira, né? Deixa eu começar sobre o Grêmio, Samuel, porque mais do que a vitória sobre o Grêmio, mesmo não jogando um bom futebol, teve desdobramento extra-campo, com suposto caso de injúria racial, tá sabendo? Primeiro, o futebol tá dentro de campo, porque o Grêmio venceu o Flamengo 3 a 2 na Arena Campeonato Brasileiro e com o resultado, o Tricolor se mantém em três pontos acima da zona de rebaixamento. Na tela, por favor, porque o Grêmio saiu na frente com o gol marcado por Cristaldo, tá? Ó, jogada do João Pedro, que tocou para o Soteldo, que tocou pro João Pedro de novo, e aí chegou pro Cristaldo e pum! 1 a 0 pro Grêmio, isso no começo do jogo, Samuel, começo do primeiro tempo. O Grêmio simplesmente parou de jogar. O Flamengo começou a dominar o time do Grêmio mesmo com as reservas. O Flamengo jogou com... os titulares ficaram todos no Rio, pensando no jogo da quinta-feira, que é contra o Penharol, pela Copa Libertadores da América. Lá no Uruguai. Lá no Uruguai. Só veio o Tite, tá? Dos titulares, dos... né? Dos... enfim. Aí o Flamengo empata com o Matheus Gonçalves. Ele dá um corte no Reinaldo e chuta no cantinho do Marquezinho, um belo gol marcado pelo meia-atacante do Flamengo. O Flamengo já era melhor no jogo e, neste momento, deixou a igualdade também no marcador. Um a um, ainda no primeiro tempo. Tá? Essa foi exatamente a ordem. Depois o Grêmio consegue, nessa jogada, que teve o Vila Sante tocando pro Reinaldo, que teve um chute barra cruzamento e teve o Bright White aproveitando a sobra. Nesse momento o Grêmio fazia dois a um no Flamengo e a gente já tá no segundo tempo, quando o Flamengo também já era melhor do que o Grêmio na segunda etapa. O Grêmio não se encontrava dentro de campo, mas conseguiu resistir. Um dos poucos ataques que teve. Um gol também de raça do cara ali, né, Samuel? Sim. Tava bem posicionado. O Monsalve, que pouco apareceu ontem, deu esse belo passo pro Edenilson cruzar pro Diego Costa fazer o terceiro. O Diego Costa saiu do banco, assim como o Edenilson, e eles participaram da jogada do terceiro gol. Hoje o Diego Costa é reserva, tá, Samuel? O titular é o Bright White. O toque do Monsalve foi sensacional. Foi muito bonito. Foi o pior jogo do Monsalve desde que ele chegou e, mesmo assim, ele conseguiu aparecer em um momento decisivo. Ele que fez a jogada, né, que permitiu esse jogo. E o Flamengo ainda fez mais um com o meu xará, o Felipe Tereza. O cara, simplesmente, aquele cara entrou ali no tal de Wallace Young, que eu nem conhecia. Os reservas do Flamengo, tudo sub-20, tá, Samuel? Os titulares, a maioria também. O cara foi fazendo fila, 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 parou no Marquezine. Olha lá, ó. E aí, na sobra, o Felipe Tereza, ele acabou marcando o segundo gol do Flamengo. O Tite disse que não considerou injusto o resultado, mas que o Flamengo foi superior. E eu concordo com o Tite, que é o técnico do Flamengo. Agora vamos acompanhar o que disse o Marcelo Sales, o auxiliar técnico do Grêmio, e que ontem esteve à beira do campo. Vamos lá. Só tenho a elogiar o nosso grupo, a parabenizar o nosso grupo por tudo que eles vêm fazendo, apesar de todos os problemas que nós tivemos. Então, o nosso grupo tem alguns líderes, como Kahneman, Jeromel, que estão a todo momento atentos aos detalhes. A gente sabe as lideranças que nós temos. Temos jogadores experientes, como Diego, Reinaldo, que nesse momento de oscilação chamam os meninos. E os meninos estão muito atentos, são muito conscientes do que tem que fazer, do que tem que melhorar. Daqui a pouquinho a gente mostra a classificação, tá? Por que foi tão importante essa vitória do Grêmio? Porque o Corinthians ganhou, vitória ganhou, quem mais, alemão? Ia ficar feio, né, se o Grêmio não... Sim. O Grêmio começou o jogo dele com pontuação de rebaixamento. Não estava no Z4, porque o Fluminense perdeu, né? Mas o Grêmio estava numa situação bastante complicada. Seria uma tragédia, uma derrota. Seria. Agora o Grêmio joga quarta-feira contra o Cristiúma, um daqueles jogos atrasados. O Inter também joga quarta, daqui a pouco a gente fala sobre o Inter. E aí cada um vai ficar devendo um jogo. Ou seja, o Grêmio e o Inter ainda tem dois jogos a menos do que a maioria dos times que estão disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo em função lá da tragédia das enchentes de maio. Grêmio sem Renato, sem o auxiliar técnico principal também, um suspenso, outro afastado, né? Isso, isso. E vai continuar afastado até que se tenha uma definição do caso, né? Sim, se houve ou não houve, né? O caso de... De agressão. Contrair as companheiras. Contrair o Messi, né? Exatamente. O Renato já volta no próximo jogo, que é contra o Cristiúma na Arena. Samuel, essa pode tirar até a trilha, por favor, porque o assunto é bem sério, tá? Porque essa partida... E quando a gente fala que é sério, a gente precisa entender o que um fala, o que o outro argumenta, e aqui a gente pode dar a nossa opinião. E quem tiver em casa... Também. Por favor, fique muita vontade de concordar, de discordar e de ter a própria opinião também. Porque é no mínimo polêmico, tá? O Flamengo afirmou, através de uma nota, que o atacante Carlinhos, que foi expulso naquele lance que ele se debateu com o Kahneman lá, foi alvo de injúrias raciais na derrota contra o Grêmio na Arena. Tá? Em nota, divulgada pelo Flamengo, o atacante disse ter ouvido imitações de macaco após ser expulso. E o Flamengo afirmou ainda que apoia totalmente o atleta, repudia o ocorrido e aguarda posicionamento da CBF. O Carlinhos recebeu um cartão vermelho, depois de acertar o rosto do Kahneman, numa dividida de bola aos 12 minutos do segundo tempo. Vou ficar sem falar pra gente tentar ouvir. Roda de novo, por favor. Ó, o que que o Flamengo e o Carlinhos... rolou até um filho do suco de uva ali, alguma coisa assim, né? Filho da fruta? É, o que que o Flamengo alega, Samuel, tá? E a palavra que o Flamengo alegue, daqui a pouco a gente vai reproduzir o vídeo de novo com áudio. Que aquela palavra, que fala terminando em inho, é macaquinho. Que um torcedor do Grêmio teria gritado da arquibancada da Arena, depois do jogador... Aí tá a nota do Flamengo na tela, ó, tá? O Flamengo informa, papapá, que o atleta Carlinhos sofreu um juros raciais, não sei o quê. O Flamengo já afirma em Porto Alegre, de acordo com uma matéria do veículo Lance, né? E o Flamengo apoia totalmente, aguarda o posicionamento da CBF, não sei o quê. Ó, imitações de macaco e houve nitidamente uma voz proferindo a palavra macaquinho. O Grêmio também emitiu uma nota, e na manhã desta segunda-feira. E o que que diz a nota do Grêmio? Hum, aí a nota do Grêmio, ó. Pode subir o TP, por favor. O que que diz essa nota do Grêmio, Samuel? Ah, diz que identificou... Que identificou o torcedor responsável, e que, indagado pelo clube, esse mesmo torcedor afirmou, abre aspas, tá? Ao invés de macaquinho, que foi a palavra dita pelo Flamengo e pelo Carlinhos. Tá brabinho. Justamente fazendo alusão ao fato que o jogador, ele quebrou a cabine do VAR, depois de ser substituído. O Grêmio sabe quem é... Não, depois de ser expulso. Depois de ser expulso, perfeito. O Grêmio disse que sabe quem é o cara, identificou o cara, que fez um interrogatório com ele, que ele disse que sempre acompanha o jogo dali, e que mesmo assim está estudando outras medidas relativas ao episódio. Vou pedir pra reproduzir o lance mais uma vez, o episódio do Carlinhos, e vamos acompanhar o que ele fala no final. O Flamengo alega que foi macaquinho, que o Carlinhos ouviu. O Grêmio alega que foi tá brabinho. Vamos tentar ouvir mais uma? Ó. É daqui a pouco, quer ver? Atenção. Tá brabinho ou é macaquinho? Bárbaro, a idade agora, gente. Quer ouvir mais uma ou tá suficiente aí? Eu tô aqui até amanhã estudando esse negócio aqui. Não, pra ti é inconclusivo. É. Tá, o que chama atenção pra mim, tá? Pra mim. O fato do Carlinhos, ele não ter esboçado nenhuma reação. Também não tem isso, nada, nada, nada. E se ele tivesse sido chamado de macaquinho, eu imagino, tá, Samuel? Macaquinho. Exato. Não ia gostar. Com toda a razão do mundo. Lembra quando o Edenilson alega ter sido chamado de macaco, quando ele era jogador do Inter, por um jogador do Corinthians, o Rafael, esqueci o sobrenome dele aqui no Beira Rio. Lembra que o Edenilson ficou indignado, a reação dele, ele procurou o árbitro, o quarto árbitro, procurou todo mundo. Claro. Com razão, né? Ficou perto da vida. O que me... Sim, Samuel, eu também não consegui ver se ele fala macaquinho, se fala um tabrabinho, são dois torcedores que gritam, também não consigo ter essa conclusão. Agora, me chama a atenção o fato do jogador do Flamengo não ter esboçado a mínima reação ao ter sofrido uma injúria racial. Ele relatou pro clube, o clube foi atrás, disse que aguarda as medidas cabíveis. Agora... Mas alguém soprou pra ele, então, não é isso? Pois é, só que, Samuel, é que assim, o Flamengo bota na nota, tá? O jogador diz ter escutado imitações de macaco, isso a gente não viu, e em um vídeo de uma matéria do veículo Lance, ouve-se nitidamente uma voz proferindo a palavra, abre aspas, macaquinho. Depois, então, ele percebeu e concluiu que aquilo foi dito macaquinho. Mas é nítido? Pra mim, não, né? Pois é. De novo, vamos lá, última vez, pra que todo mundo tirasse a conclusão. Ninguém vai passar a mão por cima de racista. Não, 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 não. É só porque, ó. Boa, vagabundo. É só uma criança, né? É. E aí, Samuel? Eu não consigo dois filhos. Eu também não consigo. Mas, olha, a perícia tem condições, uma perícia consegue, né? Eu acho que sim, né? Consegue, consegue. Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Consegue, sim. É, a gente tá trazendo o caso, porque o Carlinhos, depois, ele se sentiu ofendido. O Flamengo também teve, né? De certa forma, um atleta nessa situação. E, Samuel? Não é porque é o Grêmio, não é porque o Inter, Juventude. Se, de fato, os nossos clubes, ou o torcedor dos nossos clubes, ou os torcedores erraram, nós temos que pagar por isso. Claro. Se foi o Grêmio, vai ser o Grêmio. Se fosse o Inter, teria que ser o Inter. Não é? Ah, foi contra o Grêmio, foi contra o Inter, tem que ser. Não, se foi a favor também. É exatamente a mesma regra, é a mesma lei. Nós estamos no mesmo país, disputando o mesmo tipo de campeonato. Tá? E, certamente, a gente vai ter aí desdobramentos dessa situação nos próximos dias, o que envolveu o Carlinhos, jogador do Flamengo. Alguma conclusão? Não, dúvidas. Dúvidas? Dúvidas, dúvidas. Pois é. É isso. E aí? Aguardaremos, então, a conclusão dos... Caso vai parar na polícia, certamente, né? Sim. A investigação que vai prosseguir. Sim, e a CBR vai ter que se posicionar também, né? Tem que se posicionar. A CBR vai ter que se posicionar também. Vamos falar de quem jogou bem e ganhou? Pois é. O Inter jogou bem, tá? Começou mal, poderia ter tomado mais de um gol, e depois virou, empatou e virou, e poderia ter feito mais também. Jogou muito, né? Jogou muito, principalmente no segundo tempo. E, dessa forma, venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Dessa vez foi sobre o São Paulo, 3x1, na capital paulista, lá no Morumbis. Gol na tela, por favor. Porque o São Paulo sai na frente com o gol do Luciano, aquele ex-jogador do Grêmio. Ó, a jogada do Lucas Moura. Ele faz, ele cruza, e o Luciano tenta duas vezes ali. Ele domina e dá um giro e chuta pra fazer um a zero pro São Paulo. O Inter, nesse momento, não tava se encontrando muito no jogo. Como eu disse, poderia ter tomado até outro gol, tá, Samuel? Um a zero pro São Paulo, na primeira etapa. Gol foi bem no começo também. É, não tem como pegar, né? Não, essa daí não tinha gol. Aí vai o Inter pro ataque. Jogada do Wesley, se não me engano, pro Alain Patrick. E ela sobra para o gol de empate do Internacional, que foi um bonito gol, tá? Não é esse aí, né? Esse aí não é o primeiro gol do Inter. Tá, esse aí não é o primeiro gol do Inter. O primeiro gol do Inter foi marcado pelo Bruno Gomes. Que é esse aí, ó. Esse é o primeiro gol do Inter. Esse golaço, né? Golaço, tirou a bola, colocou... Esse é o primeiro gol marcado pelo Internacional, o gol marcado pelo Bruno Gomes. Tá, e foi muito bonito. Não vou perguntar nada aqui nessa mão. Já fiz, né, Felipe? Já? Claro, mano. Tá bem. Perna esquerda. Tá bem. Eu chuto com a direita. É. Deixa essa pra depois, que hoje tem uma boa. Não é mais difícil fazer um gol desses aí. E esse é o gol do Alain Patrick, ó. O gol que fechou a vitória do Inter por 3x1, que foi um golaço também. Golaço. É. Também não vou perguntar, mas foi um golaço marcado pelo Inter. O terceiro gol. Bateu na trave em cima, o travessão? Isso. Bateu, né? Aham. Olha lá, ó. Pum, e já quicou dentro e foi gol. O segundo foi marcado pelo Thiago Maia. Samuel, uma atuação bastante consistente do Inter, como eu disse. Começou mal. Tomou um gol. Poderia ter tomado mais. Mas depois que empatou, foi pra cima. Fez dois. Fez três. E aí sim, poderia ter feito outros gols. O Inter se mostrou bastante maduro nessa partida. Eu acho que essa é a palavra. Jogadores experientes, cascudos, a ponto de darem uma resposta. Como nem tudo são flores nessa vida, tem uma notícia e das muito ruins pra dar pro torcedor do Internacional. Mas hoje, Felipe, hoje pra amanhã. Vou falar hoje logo. Não, hoje é só coisa boa. É porque o cara vai perder o ano, Samuel. O cara vai perder o ano no mercado. O mercado, ele se machucou. É uma suspeita de lesão do ligamento cruzado do joelho, tá? E olha, Samuel, esse tipo de lesão, pra um cara que já tá aí com 37 pra 38 anos de idade, é uma lesão aí que a gente tá falando de 6, 7, 8, talvez até 9 meses de recuperação. Tudo isso, tudo isso, tudo isso, né? E é muito complexa essa situação, né? O cara simplesmente jogando, fazendo o que ele mais gosta. Se não for o melhor gramado do Brasil, um dos melhores gramados do Brasil, né? Ele acabou se machucando. E o Roger Machado, depois do jogo, analisou mais uma vitória do Inter. Daqui a pouco a gente mostra a tabela. O Inter segue pontuando e subindo na classificação. Vamos acompanhar. Foram 70 minutos de jogo muito bom. Ele demonstra o jogo da maturidade. Na minha opinião, foi uma das grandes partidas coletivas, né? Que uma das minhas equipes, diante do cenário que se apresentava, conseguiu fazer. O Alemão me fez uma pergunta pertinente. O mercado tem contrato acabando agora. E aí? O Inter tem uma obrigação, por lei, de estender o vínculo com ele, até que ele se recupere da lesão. A não ser que o mercado não queira. Sim. Eu quero ir embora para a Argentina, eu quero me tratar lá, eu quero não sei o que, eu abro mão. Está tudo bem, se o mercado decidir por isso. Mas ele querendo ficar, o Inter tem que ficar com ele. O Inter precisa arcar com esse tipo de recuperação do mercado. E a cirurgia, e é delicado, é chato. Qualquer um de nós aqui conseguiríamos conviver com uma lesão dessas. Mas não ao ponto de ser um jogador profissional, um atleta profissional. O Inter? Venceu. E jogou bem. O Grêmio? Venceu, não jogou tão bem, mas venceu. E o Juventude? Ah, aí a coisa complicou. A Juventude tem uma vitória fora de casa em todo o campeonato, Samuel. Dessa vez perdeu por Vitória, lá em Salvador. 1x0? Adversário direto. O Mosquito fez o gol da Vitória, do Vitória, sobre o Juventude, tá? Ó, de novo o gol aí do pênalti cobrado pelo Mosquito. E o gol da Vitória, do Vitória, que foi 1x0, tá? No final do primeiro tempo. É aquela velha história, né, Samuel? O Juventude dentro de casa consegue fazer frente, consegue pontuar, consegue ganhar. Fora de casa não consegue. Aos trancos e barrancos está indo. O problema é se a galera ali de baixo começar também daqui a pouco a tirar ponto dos outros e o Juventude começar a ficar pra trás, né? Aí eu vou começar a ficar um pouco mais preocupado. Nem fale uma coisa dessas. É, mas é a realidade, né? Tá todo mundo pontuando, Samuel. Rodada passa, rodada aqui, rodada lá, os caras vão fazendo pontos, né? E aí o Juventude deixa de pontuar, deixa de ficar estacionado na tabela. Tá todo mundo meio patinado ali do Juventude pra trás. Tá Juventude, Grêmio, Cristiúma, Bragantino, Fluminense, Corinthians, Vitória, né? Enfim, a gente vai mostrar a tabela de classificação daqui a pouco. Existe o treinador do Juventude? Jair Ventura falou e a gente separou um trecho. Então agora já é pensar no próximo partida. Temos desfocos importantes. Tínhamos desfocos importantes hoje, né, cara? A gente sente, né? O Edson sente ainda no aquecimento, se vira a escalação. Então é complicado. Você tem cada vez menos opções. Pois é. Enfim, torcer pra que na próxima rodada o Juventude volte a pontuar no Campeonato Brasileiro. Tá numa ruim o nosso Juventude. Vamos ver na tabela como é que ele tá? A equipe da Serra enfrenta até o Bragantino na próxima rodada, no Jacone, que é no fim de semana. O Bragantino que joga com o Inter quarta em jogo atrasado. Na tela, o que todos querem ver? A classificação do Campeonato Brasileiro. Ainda com todos aqueles asteriscos aqui da quantidade de jogos ao lado. O Botafogo ganhou... Do Fluminense, claro. Chegou a ver o gol ou não? Não, não vi o gol. Pá, o Felipe Melo aqui, ele deu uma patinada dentro da área, uma lambança. Gol aos 50 do segundo tempo. E que nesse aspecto foi bom pra Grêmio, pra Juventude. Botafogo, 56. O Palmeiras, eliminado de tudo só no Campeonato Brasileiro, vai começar a ganhar de todo mundo também. Tá na cola. Fortaleza, 52. Flamengo, um jogo a menos, 45. Olha a distância que já tem pro Flamengo pro líder. Sim. Fortaleza, o que aconteceu com o Fortaleza? Perdeu o gás? Não sei, Samuel. Não sei. Mas tá aqui, né? Tá beliscando. Mesmo perdendo o gás, tá aqui, né? Pegando o lugar de muito clube maior que ele. O Botafogo de novo lá nas cabeças. O Botafogo de novo. Eu já falei aqui, eu acho que o Botafogo vai ser o campeão, tá? Eu acho que o Palmeiras esse ano não busca. Aí começa a haver o raio de alcance do Internacional, principalmente pelos dois jogos a menos, ó. Dois jogos a menos, 41 vai pra 44. 44 vai pra 47. Pontuação pra Libertadores da América, né? De forma direta. Pra beliscar. Não, aí é demais, né? Se o Inter conseguir pontuar e conseguir vencer as duas partidas atrasadas, né? Então, o Inter hoje tem 41, tá com 25. Repara também que já há um distanciamento muito grande para o Botafogo. Aí a gente vem pro outro lado, Samuel. O Juventude, mesmo perdendo, tá aqui no 11º lugar. O Grêmio subiu pra 12º com 31. Só que olha isso aqui, Samuel. Do 1º rebaixado até o 11º, são 4 pontos. Parece uma posição confortável aqui, né? Mas não, gente, tá uma derrota, né? O que é pior, tá? O Juventude ainda tem um ponto a mais que o Grêmio. Sempre levando em consideração que, assim como o Inter, o Grêmio também tem dois jogos a menos, né? O Corinthians tem 28, o Grêmio tem 31. São 3 pontos, Samuel. São 3 pontos de diferença. É complicado. O Vitória, por exemplo, ó, tá fora, tem a mesma pontuação do Corinthians. Fica fora nos critérios de desempate. O Fluminense com a derrota voltou pra cá. O Cuiabá e o Atlético Goianiense estão aqui atolados. Destaque lá para o Cruzeiro, ao sétimo colocado, que anunciou agora há pouco o Fernando Diniz, ex-técnico do Fluminense, ex-técnico da Seleção Brasileira, como novo treinador com contrato até o final de 2025. Atenção! Você está precisando trocar os pneus do seu carro? A Impacto Prime é o lugar certo. Pneus do aro 13 ao 24 em condições imbatíveis. Aro 13 a partir de R$ 209,90. Aro 14 a partir de R$ 229,90. Aro 15 a partir de R$ 259,90. Aro 16 a partir de R$ 289,90. Aro 17 a partir de R$ 319,90. Amortecedores remanufaturados a partir de R$ 99,00 o par. E tem ainda novidades para deixar o seu carro em dia. Limpeza de arrefecimento a vácuo a partir de R$ 199,90. Troca de óleo de câmbio a partir de R$ 599,90. Serviço de alinhamento, balanceamento e muito mais. Mas pensou pneus, pensou Impacto Prime. Agora, eu já estou começando a escutar. Olha que essa trilha, é diferente essa trilha. Está ouvindo, seu irmão? Vem do Melodinho aqui, vem aqui, vem aqui. Estou ficando com o asco dessa trilha. Por quê? Sei lá, uma pegação no meu pé aí. Primeiro eu te pergunto, primeiro a gente vê o lance. Vamos ver o lance primeiro, hein? Vou falar a verdade. Se aconteceu, se não aconteceu, eu digo não aconteceu. Aliás, deixa eu... Posso abrir um parênteses? Vamos lá. Eu estive no acampamento, quinta, sexta, domingo, sei lá que dia. Fui um monte no acampamento. E as pessoas vindo me procurar. Mas Felipe, aquilo tudo que acontece no programa, aqueles lances que você mostra e o Samuel fala assim, e ele ainda faz aquela cara, eu já fiz. Claro que eu já fiz. É tudo verdade, Felipe? Claro que é tudo verdade. Imagina Samuel Vettori, um apresentador da Rede Record... Mentindo. Mentindo? Nunca. Tá, então olha esse lance aí, Samuel. Vamos ver, vamos ver. Porque foi um golaço, tá? Vamos ver. Foi um golaço. O jogo é Anderson Julio, o autor da vitória do Real Salt Lake, sobre o Dallas, com esse gol do meio de campo. O equatoriano foi autor de dois gols do triunfo de 3x2 da sua equipe lá nos Estados Unidos. Impressionante, hein? Julio. Tá? Vamos ver de novo, né? Porque eu não quero deixar nenhuma dúvida com o nosso telespectador. Não foi bem do meio campo, né? Então vai te dar uma colher aí, ó. Ele domina, ó, ele conduz. Foi a frente, olha lá. Foi uns dois passos. É, uns dois passos, claro. Sim. Uns dois passos ali. Acho que a gente pode deixar o lance rodando aqui. Ih, perfeito. Leram o meu pensamento. É. Felipe. Eu me sinto constrangido, assim, porque parece que eu tô... Demonstra, Samuel. Não, é que parece... Não, peraí, Carmel. Não vamos pular etapas. Não vamos pular etapas. É que parece... Sim ou não? É que esse questionamento, e essa música boba que colocam lá em cima, dá a impressão que é uma piada, isso que é uma brincadeira. Que a gente tá induzindo. Que tá induzindo. Ah, o guri tá mentindo ali, ele nunca fez isso aqui. Não é, não é. Não, eu não... Carmel. É assim, ó, Felipe, ó. Com sinceridade. Vamos ver de novo. Com sinceridade. O goleiro dá um balão, repara que ele já domina a bola, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Eu fiz aqui, dentro da... Daqui, ó. Um pouquinho mais, um metro pra trás. Do círculo central. Um metro pra trás. Do outro lado... Foi logo depois da cobrança, nós tínhamos tomado um gol. Tá. Naquele dia, ó. Tá. Nós tínhamos tomado um gol. Tá. A minha equipe, a minha... Dois times do interior, ó. A minha equipe, a minha equipe, não podia... Não podia perder aquele jogo, né. E nós saímos tomando um a zero, né. E a bola, tomamos um gol, tal. Aqui? Ou do outro lado estava? Não, estava jogando. Meu time do lado de cá, time adversário aqui. Foi do outro lado do campo, então. Meu amigo, o Johnny Dalpizol, né, eu e ele ali, Samuel, ele me gritou ali, chuta essa bola daqui mesmo. Ah, vai muito longe, Daniel. Tu consegue. Vou baixar esses amigos. E quando ele, quando ele diz, tu consegue, ele só, né, a cobrança do meio do campo, ele largou a bola pra frente e eu dei ele com o pé esquerdo. A esquerda? Opa. A esquerda é essa aqui, ó. A esquerda. Essa aqui é a esquerda. E dei ele com a esquerda. Do meio do campo. É, aqui é assim, ó. Um metrinho pra lá da frente, deixa eu ver. Fememê, funga, barbiroto, me ajuda, hein, hein, Thiago? O canivete não estava nesse? Canivete estava. Boca murcha. Boca murcha estava também. Quem mais? O canivete estava no posto. Treinador, esqueci o nome. O Dorinho, o treinador. Dorinho? Também era ele? Era ele, sim, Thiago. E, ó, cravei ele o bicão na bola. Isso é bom. Pé descalço, pé descalço. Ara? Pera. Dedão pra trás aqui, ó. Tá, digamos, Samuel. Desviei de duas rosetas. Digamos que seja tudo verdade, tá? Desviei de duas rosetas que estavam no chão ali, pra não machucar o pé e, ó. Digamos que seja tudo verdade. Qual foi a comemoração do teu time? Meu Deus do céu. Aquilo motivou o nosso time. Resultado final, 2x1 de virada. E garanto que o outro gol... Que ele fez o segundo gol. Mas daí é um gol, assim, de falta, né? Mais tranquilo. Mais tranquilo, é uma bola parada. De canhota também. De canhota. Já, então? Já. Tá bom. Valeu, Samuel. Valeu. Tá bem? Tá bem? Não, eu acredito. Se eu fiz, fiz, não fiz, não fiz. Clamos, eu acredito. E o que foi, mamão? Eu acredito. O mundo acredita, Samuel. Mas é, gol foi. Claro. Quem nunca fez um golzinho ou outro bonito aí na vida, né? Então. Do meio de campo, super normal, né? Do meio de campo, tá. Fiz, né? Toma. Até amanhã. Boa semana a todos. Boa semana a todos. Boa semana a todos.